Meditação para o dia 18 de julho, Oração dos que sofrem. Do jornal La Príncia de chaque jour, daquela alma escolhida que foi Elizabeth Lazar, aqui reproduzo, sem comentar, a edificante página de 18 de julho de 1912. É a Oração dos que sofrem, tão sublime e consoladora. Eis a transcrição. Meu Deus, deponho a vossos pés o meu fardo de sofrimentos, de tristezas, de renúncias. Ofereço tudo pelo coração de Jesus e peço ao vosso amor que transforme essas provas em alegria e santidade para os que amo, em graça para as almas, em dons preciosos para a vossa igreja. Neste abismo de acabrunhamento físico, desgostos e de cansaço moral, de trevas em que me lançastes, deixai passar um raio de vossa triunfante claridade. Ou melhor, porque as trevas do Getsemane e do Calvário são fecundas. Fazei que todo este mal sirva para o bem de todos. Ajudai-me a ocultar o despojamento interior e a pobreza espiritual sob a riqueza do sorriso e os esplendores da caridade. Quando a cruz se tornar mais pesada, punde a vossa doce mão sob o fardo que vós mesmo colocaste sobre o meu corpo dolorido. Senhor, eu vos adoro e ainda sou e serei sempre a vossa devedora, porque como divino contrapeso aos meus sofrimentos, vós me dais a Eucaristia do Céu. Aleluia! Tão formosa oração, verdadeira oração dos que sofrem, partida de um coração que tanto sofreu na terra e se fez mestra na arte da cruz. A Santa Igreja enriqueceu com 300 dias de indulgência cada vez. Convém recitá-la nos dias de dor e de trevas. Consola! É a oração dos que sofrem! Tchau! 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 Tchau!